Ora, irmãos, rogamos-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, qual é o tema dessa epístola ou desse capítulo? Sua vinda. E pela nossa reunião com ele. Que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Eu vou ler só até aqui e depois eu continuo. Há uma perturbação generalizada no mundo inteiro sobre a verdade. Com quem está a verdade? Onde está a verdadeira igreja? Porque Paulo disse que haveria uma perturbação. As pessoas estariam perturbadas por epístola, por pregação, por escândalos, por um monte de coisa. Agora o eleito não será enganado. Ele nasceu para crer. Ele nasceu para não ser enganado. Ele é guiado pelo Espírito Santo. Ele tem algo dentro dele, um GPS colocado por Deus. Ele veio de Deus e está voltando para a eternidade. Ele é como aquela pequena gota de orvalho que cai do céu e fica presa num fio de varal. Sim, e você acorda, ela está lá, pendurada. Logo o sol vem e começa a bater sobre ela e ela começa a brilhar. Por que ela está feliz e tremendo? Porque ela vai voltar de onde ela veio. Porque nos alegramos com a palavra. Porque vamos voltar de onde nós viemos. Amém? Essa é a verdadeira igreja. Glória a Deus. Ela não será enganada. Há pessoas perturbadas que não querem mais ir para a igreja. Não confiam mais em ninguém. Por quê? Porque a Bíblia fala que haveria apostasia. O diabo só conseguiria imprimir a marca da besta. Só conseguiria levantar a imagem da besta. Depois que tivesse na terra uma geração que deu as costas totalmente para a verdade. Ele não conseguiria colocar o seu éden aqui de civilização e tecnologia. Elevar o mundo à marca da besta, ao engano, a adorar a imagem. Sem que houvesse uma geração de gente que não conhece a Bíblia, que não se interessa pela palavra, que são desobedientes, são renegados. Esse é o tempo. Então, essa gente saiu do Egito e no meio do caminho foi morta. O que você vê nas ruas? Dá para olhar um pouquinho nas ruas? Mulheres de cabelo cortado, calça de homem. Toda mulher que põe uma calça comprida tem um espírito sodomita. Toda pessoa que vai para a praia e tira suas roupas na frente das pessoas tem um espírito sodomita em cima dela. A Bíblia diz que sim. É que nós pensamos, nós estamos tão acostumados com o conforto, com a tecnologia, vivemos num mundo de tanta coisa. Irmão, isso é um éden do diabo. A apostasia significa abandono da fé. Toda vez que uma pessoa dá um passo contra a verdade, o próximo passo vai esfriando mais ela e vai esfriando mais ela e vai esfriando mais ela. logo, nada mais afeta a alma dela porque ela perdeu o principal que foi o temor do Senhor, a sensibilidade. Podem dizer amém para isso? Vamos orar. Senhor nosso Deus, ajuda-nos nessa noite. Queremos meditar na verdade, crer na verdade, exaltar a verdade, glorificar a verdade, dar honra e glórias a Deus. Não importa se isso nos fira, nos machuque, mas a Bíblia fala que Deus corrige aquele a quem ama. Se estamos sem correção, então nós não somos filhos, somos bastardos. Ó Deus, ajuda-nos. Oramos em nome de Jesus Cristo. Veja. Ninguém de maneira alguma vos engane. Esse é o verso 3. Então, o arrebatamento da igreja, segundo a vinda de Cristo, se daria em meio a uma grande confusão e essa confusão ela é generalizada de acordo com a Bíblia. Não vos perturbeis quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Isso significa que seria um dia de grande confusão. Que somente pessoas que receberam a luz da palavra, que estão em comunhão com a palavra, que recebem o entendimento da escritura. Lembre-se, Jesus disse que a verdadeira igreja ela seria edificada, quer dizer, construída, fortalecida nas bases da luz da palavra. Vamos lembrar. O que levará a virgenésia para a grande tribulação? É sua ignorância. Não se admite que o membro da noiva de Cristo seja ignorante. Porque a palavra néscio quer dizer ignorante. Então, nenhum membro dessa noiva será ignorante. Porque eles são edificados sobre a revelação da palavra. Eles são guiados pelo Espírito Santo. A marca deles é que vem um mundo com fome. Pode ler sua Bíblia. Bem-aventurado aquele que tem fome. fome é a maneira que Deus usa para nos levar a buscar, saber, conhecer. E nós temos perguntas e a gente quer a resposta. Então, Deus te atrai e você gosta de ler. Sim, como um domingo, depois que eu falei a respeito de fome, uma irmã disse, pastor, eu estava orando, pedindo a Deus fome. É isso? Você tem que pedir por fome? Tem que pedir por entendimento? Tem que pedir por revelação? Tem que pedir por graça? Tem que pedir por amor? Tem que pedir por mais do Espírito Santo? Se você pede algo que Deus prometeu, Ele vai te dar. Há um hino aí que foi cantado aqui pela sala domingo? Peça-me aquilo que eu vou fazer. Essa é a Bíblia. Oração é peça-me aquilo que eu vou fazer. Essa é a Bíblia. Sim? Então, o tempo da apostasia. Olha aí o mundo, todo o sistema religioso, todos os credos, isso virou Babilônia. Babilônia, pode ler sua Bíblia, virou morada de demônios. Aonde é que os demônios foram morar? Dentro da Babilônia. Eles saíram do inferno, 200 milhões, para onde foram? Babilônia. O que estão fazendo esses demônios? Abrindo igrejas, para quê? Para estocar mortos. Espíritos em prisão, que serão levados, que estão sendo levados por enganos religiosos. Veja, mulheres carregadas de pecado, entre parênteses, igual, mulheres, igrejas. Igrejas, igrejas carregadas de pecado. Então, veja, vamos ler. Ninguém de maneira alguma vos engane. Então, seria um tempo muito enganoso e a gente tem que ler, a gente tem que buscar. Vou repetir, a maior força que existe é mais forte que o dinheiro, é mais forte que o tempo, é mais forte que a inteligência, mais forte que a força muscular, mais forte que as paredes de um castelo, mais forte do que tudo é a fé. De onde eu obtenho? Ouvindo a palavra, diariamente me dedicando, lendo, não para ser um conhecedor, mas para obter fé. Fé é revelação, é um canal que Deus tem para você andar em cima das águas, para você abrir porta, anda em uma porta, para você romper os poderes do diabo, para você multiplicar o pão, para você, pelo poder da palavra, trazer coisas à existência, dizer essa montanha, levanta-te e planta-te a colar, esse é um poder que Deus disponibilizou à igreja. Mas para isso é necessário ter uma vida de fé na palavra. Ele está o tempo todo nos afastando de nossos pensamentos.